Biólogos, oceanógrafos, veterinários, técnicos e assistentes se deslocaram até o local para atender o animal. Com o retrocesso da maré alta, a baleia ficou presa na faixa de areia. Mas quando a equipe chegou, ela não estava mais viva. A necrópsia e as avaliações biológica e de saúde apontaram infecção generalizada como causa. Essa espécie é uma das menores do mundo, encontrada em águas tropicais, temperadas e frias do oceano.